Aqui nós estamos na praia, quem quer cá na piscina pode vir para cá. Bom, como eu disse pra vocês, o hotel realmente é muito lindo, mas não é pra criança. Hoje aconteceu um episódio que eu fiquei meio assim, com mais medo. Tinha uma menina que falou um pouquinho mais alto, não, gritou na verdade, do lado da piscina. E um senhor fez assim, cala a boca, silêncio. Então essas coisas assim, e a mulher acabou pegando o pau também, gritou, falou alto também. Então depois do episódio desse você fica pensando, meu Deus, tem que estar mais atento, né? Porque na verdade, gente, não tem muita criança, eu até entendo os senhores que estão aqui. Telania é muito linda da praia, da Egipto. É porque, vale que Kipsky da André é mentira. Porque não tem outra pessoa, por isso que ele tá dizendo isso, ó. Então meninas, hoje o Klaus, que é mais esperto, ele vai dar os cinco motivos pelo qual viajar... Ele não gosta disso, mas eu vou tentar. Cinco motivos pelo qual ele viaja, ele decide o destino Egito. Já passei o dia no quarto, programando os vlogs e tudo, assim, né? Os vídeos, porque eu não consegui carregar do meu telefone, então tive que passar pro computador e separar todos eles pra quando eu chegar em casa mostrar pra vocês. E agora eu tô aqui, né? Os meninos ainda tão brincando ali na água. E eu aqui sentada nessa cadeira aqui, deitada... Relaxando. Vamos, filho. Vamos. Gente, eu tô vlogando outro dia, mas o Klaus usa sempre o mesmo calção de banho. Ele lava toda noite. O Vinicius também só tem esse. Não, dois. Eu trouxe dois. E eu um. Não, cada um dois que eu sei. Bom, agora estamos voltando pra casa. Vamos tomar um banho, meninos. Vim aqui antes, ducha. Vim aqui antes, ducha. Vim aqui antes, ducha. E depois nós vamos jantar. Ai, já tô... Como é, filho? Tu quer sair sem tomar banho? O que nós vamos fazer amanhã, Klaus? Isso. Comer, comer, comer. Você acorda o café da manhã. Termina o café da manhã. Vai pra piscina. Duas horas senta ali no sol. Já dá uma fome. Ainda bem que tem comida, né? De graça sempre. Tudo incluído. Você vai e come. Depois para, vai fazer outra atividade. De novo uma fome tremenda. Aí o jantar, menina. Mas é bom por isso ter um limposivo, né? Cadê o Vinicius? Água parada? Nem me preocupe. A água também é bem rasinha. Então deixa o Vinicius bem tranquilo ali. Apesar de quando a gente vem aqui mesmo pra... Né? Pra parte aqui da praia. Ele fica usando o colete dele salva-vida. Mas essa água é bem tranquila, bem parada. E também é rasinha. Você vai andando, andando, andando. Só se você for muito bem no fundo mesmo. Aqui. Calma demais, gente. Calma demais aqui. Não sei se dá pra vocês verem não. Mas olha que entrada linda ali com os cactos. Ahh! E umas palmas. Lindo! Uau! Ate! 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 Para Vinicius, quer levar as pedras... Cuidado! Ele quer levar as pedras do Egito todinha. Tem pedra não na Alemanha? Mostrei aqui durante o dia e agora vou mostrar um pouquinho disso, né? Meu Deus, ele pegou mais pedra, eu não acredito. Nós estáim! Para disso, menino! Que cheiro gostoso, Vinícius, está com cheirinho de peixe assado. Já me deu fome. Vamos comer de novo? Mamãe, você quer tudo para isso. Não! Você gosta de coisa? Não, isso não é. Eu não como tudo. Mas coisa saudável eu como. E bolas? Não, bolas não se come. Ah, abelha não se come. Abelha não se come. Não, eles me chamam abelha. Então, abelha é abelha. Abelha? É, abelha que se diz. Mas é abelha. 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 Onde é que você está, menino? Abelha. Vem aqui. Vem, filho. Não, nossa casa está para cá. Vamos, segura aqui na minha saia. Ai. Vamos usar os pés antes de entrar em casa. Opa. Vamos lá. Olha só, ali no fundo tem aquela luz forte do restaurante e aqui é nossa casa, nosso apartamento provisório. Tomamos um banho e agora vamos tomar um café antes de ir pro restaurante, jantar, quem já viu isso, mas enfim, é tão bom pra criar coragem, dá uma preguiça né, depois da praia, depois de tanto nadar e tudo. Eu acho que café, assim, preto, sem açúcar e sem leite nem nada, emagrece, porque pensa numa pessoa pra não engordar, uma grama sou eu. Agora se vestir sozinho, calção verde, né, chico? Agora a blusa. Esse menino tá sempre cantando. Porque é tão feliz, mamãe, né, Vini? Agora... Ai, minha flor, que tu me deu... Caio, sem querer. Vou colocar aqui, ó. Cadê o sapato? Ai não, tem que fechar primeiro. Eu quero acolá. Eu quero acolá. Hello, eu sou o Skel. Hello, eu sou o Lotte. Hello, eu sou o Skel. Hello, eu sou o Skel. Hello, eu sou o Skel. Vamos fechar a blusa? Hello, eu sou o Skel. Vai de blusa perto da mesa, mostrando os músculos. Vamos fechar a blusa? Não, eu sou o Skel. Não, eu sou o Skel. Tem que tirar e depois dá pra não botar no olho. Isso agora vai passar perfeito. Aqui tá? Sim. Não, aí não, no pescoço. Eu vou ter fome de fome. Cadê? Já passou o perfume? Uhum. Mostra aí a roupa que tu tá usando. Essa é azul. Eu já fiz. Tô quase terminando pro jantar. Tô ficando linda pro meu amor. E pro meu amor, pra mim mesmo. Tô ficando linda pra mim. E de queda ele ganha, né? Também. Botei só o marrom. Só tem uma cor mesmo, de maquiagem. Compro o marrom, que dá pra usar a sobrancelha e aqui. Eu pinto a sobrancelha e coloco uma sombrinha aqui, ó. Marrom. E ainda uso pra contorno, quando eu quero um bem suavezinho. Pronto. Vou colocar agora um batonzinho. E eu acho que eu tô pronta. Gente, não é por nada não. Mas eu amo os batons da Catrice. São, assim, apesar do preço, é baratinho. Mas não é só pelo preço. É pela qualidade mesmo. Eles são bons. Tem cores lindas. Eles fixam bem nos lábios. Inclusive, uma vez eu tava com um batom. Fui trabalhar com um batom da Catrice. O outro que eu tinha, que era apaixonada. Todo mundo perguntava. E eu, pra não dizer, né? Lá no trabalho. Pra não dizer que era da Catrice. Eu tive que procurar um batom similar da Chanel. Pra não poder dizer que era aquele batom. Porque... Incrível. Inclusive, eu comprei também o da Chanel. Um dia eu vou mostrar pra vocês os dois. Bem parecido. Mas o da Catrice, assim, eu ainda gostava mais. A cor dele parece que ficava melhor, assim, em mim. Não sei. E custou em torno de 3 a 4 euros. Não que eu não gosto dos batons da Chanel. E tudo. Adoro todos. Mas esse daqui parece que eu encontro as cores, assim, que caem bem em mim. E tem um preço bom, mas... De novo, sem olhar o preço, né? Porque eu não quero quantidade. Eu quero qualidade. Ele é bom mesmo. Meninada, eu tô pronta. O que é que vocês acharam do vestidinho? O sapato que eu coloquei aqui. E o cabelo eu não lavei. Ainda tá com a água do cloro e a água do mar, também. Férias, né, gente? Até disso. Se quiser dizer que eu sou imunda, pode dizer. Mas o cabelo vai ficar assim. Porque se você for todo dia deixar de entrar no mar, porque tem que fazer prancha, secar e tudo... Ai, filha, eu prefiro ficar em casa, nem de férias, né? Então... Eu tomo um banho mesmo, porque tem que ter de vestimento. Umas férias sem... Entro todo dia no mar. Entro todo dia na piscina. Não tô nem aí. E não quero pegar meu cabelo todo dia. Que se acabe com a água do mar. Ou com a água do cloro, o que for. Por mais... Extension... O importante é viver, né? Curtir. E eu curto mesmo. Não pense que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tente outra vez. Gente, são essas músicas que me tiram pra frente, sabe? Eu escuto música e livro só, assim, nas situações certas. Então, tente outra vez e a música pra mim tirar assim pra cima. Eu não tô cantando agora porque eu preciso, não. Mas é porque eu lembrei dela e queria contar pra vocês. Adoro Hal Seixas. Ai, tenho uma paixão especial, porque lembro muito da minha infância, da minha juventude, né? Infância, não. Esse aqui é o look do Klaus, que ele não quer mostrar, mas eu mostro. Um jeans, um tênis e uma blusa de dois livros. Mas não importa o preço, né, meu irmão? Eu sempre fazendo carinho. Aqui é o look completo, coloquei o sapatinho outro. E o bolsinho. E aqui vamos nós. Vamos. Vamos, crianças. Vamos, babies. Eu peguei esses aqui. Tudo bem. Vamos, nós vamos nós. Vamos, crianças. Vamos, crianças. Agora, vamos agir. Amém. Uhul! Cadê o Claus e o Vinicius? Meus dois homens comendo e a mamãe foi ver o espetáculo só do vídeo. Estou lá fora para assistir o espetáculo. Ah não, eu fiquei aqui mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Super. De novo. É leite de cabra com menta. É leite de cabra com menta. Muito legal. É uma delícia. Vinicius e o papai tomaram sem. O homem já levou duas tartas de cabra horrível com menta. E passa? Vai, 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 vai. De novo. Nós te amamos muito. Agora eu tô indo pra cama dormir, claro, né? Com a sensação de que deveria cumprir, porque hoje foi um dia maravilhoso. Fiquei pouco no telefone, fiz pouco vídeo, porque eu queria curtir mais um pouquinho. E a vez foi maravilhosa, nós aproveitamos o jantar, aproveitamos o espetáculo. Eu brinquei com o ministro no parquinho, não fiz o vlog, nós brincamos na praia, não fiz porque eu queria ter um dia assim. Não fazer foto, fazer nada, tipo assim, sabe? Off. Então, no final dessa tarde, acho que eu disse assim, ok, eu vou liberar, fazer alguma coisinha a mais. E tô super feliz que eu consegui. Porque é quase uma doença, um vício. E eu tô indo agora dormir super contente por isso. E amanhã eu vou começar a vlogar de novo do café da manhã.